O Apoada, Pestuza Multifultural, Difulto Calakami e Jofu de Vasco E é boi bumbá, meu boi, é boi bumbá, meu amor No Maia Show da Terra o meu boi caprichoso te espera E é boi bumbá, meu boi, é boi bumbá, meu amor No Maia Show da Terra o meu boi caprichoso te espera Vou te chamar pra essa festa, acabou, é um som diferente daqui Vem meu povo, vem toda floresta, pra ilha dos barintintins Olha já, nesse bato que dança o negro, dança o índio, todo mundo vai dançar É aqui, nessa terra de fé e brasilidade que cantar Tá na cara dessa gente, no modo de ser Ancestralidade de um povo feliz é um encontro de todos, fez dançado multicultural Vem Spuola, Tupi, na terra do boi caprichoso É aqui, onde tudo se mistura, onde tudo vira festa E a sabedoria popular se tornou revolução Vem pra cá, vem brincar de ser feliz no boi A estrela na festa É boi bumbá, meu boi, é boi bumbá, meu amor O Maia Show da Terra o meu boi caprichoso te espera É boi bumbá, meu boi, é boi bumbá, meu amor O Maia Show da Terra o meu boi caprichoso te espera Vão te chamar pra essa festa, acabou É um som diferente daqui Vem meu povo, vem toda a floresta Pra ilha dos Parintintim Olha já, nesse bato que dança o negro, dança o índio, todo mundo vai dançar É aqui, nessa terra de fé e brasilidade que encanta Tá na cara dessa gente, no modo de ser Ancestralidade de um povo feliz é um encontro de todos, fez dança multicultural Vem Spuola, Tupi, na terra do boi bumbá Bobó e boleto, cultura popular É aqui, nessa razão, luz e vazia Submarque, na tinta da ilha É aí, esse é aqui Onde tudo se mistura, onde tudo vira festa E a sabedoria popular se tornou revolução Vem pra cá, vem brincar de ser feliz Vum bumbá, da estrela na testa Eu quero ouvir É boi bumbá É boi bumbá É boi bumbá No maia show da terra O meu boi caprichoso te espera É boi bumbá É boi É boi bumbá Meu amor No maia show da terra O meu boi caprichoso te espera Aplausos para